Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para você conhecer as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também se informar sobre os principais assuntos em pauta no campo da educação. A gente conversa hoje mais uma vez com o titular da nossa Cátedra, professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo. Olá, Thais. Olá a todos que nos acompanham, que vêm trabalhando junto conosco em prol da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. É sempre bom iniciar a semana nos dirigindo a todos vocês e certamente hoje vamos tratar de dois temas importantes. Um que nós já estamos tratando com vocês ao longo das últimas semanas, que é a questão do desafio do retorno às atividades presenciais, mas vamos também tratar daqui de um tema sobre o nosso trabalho da Cátedra, o desafio que está sendo desenvolver esse trabalho online, de casa, para mobilizar as pessoas em prol das políticas públicas de educação em cidades de Mediporte, que é o grande objetivo da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. E aproveitando, professor, que você está falando um pouquinho sobre a Cátedra, nossa ideia era exatamente essa. A gente tem divulgado aqui, sempre nesse espaço, sobre as atividades da Cátedra. Só que é importante para o nosso internauta conhecer como funciona esse trabalho e de que forma a Cátedra pode contribuir para as políticas públicas que melhorem a qualidade do ensino no Brasil. Por isso, eu gostaria que o senhor contasse hoje para a gente um pouquinho sobre os estudos que estão sendo desenvolvidos na Cátedra e as parcerias que vocês já conseguiram firmar. Olha, Thais, no meu caso da Cátedra, em particular, não foi muito diferente do resto dos professores, alunos desse país. A gente teve que se reinventar. Quando a Cátedra começou em janeiro, fevereiro, início de março, nós estávamos já em voo de cruzeiro, do ponto de vista de mobilizar não só Ribeirão Preto, mas também outros agentes importantes para o trabalho da Cátedra. Por exemplo, a CONCEV, que é o órgão que reúne secretários estaduais de educação, a UNGIM, que reúne secretários municipais de educação, Conselho Nacional de Educação. Já tínhamos feito, aí em Ribeirão, dois, três eventos, inclusive iríamos fazer um grande evento presencial com o Ricardo Paz de Barros, que trouxe, posteriormente, já na pandemia, um diagnóstico da educação do município de Ribeirão Preto. Mas a gente tem aprendido muito. Se a gente não conseguiu dar continuidade ao trabalho presencial, que é muito importante, estratégico, para essa questão da mobilização, principalmente no influir na questão do advocacy em prol da causa da educação de qualidade para cidades de médio porte, esse novo momento permitiu outras possibilidades. Foi uma época de mudança. E nós reivindicamos. Eu aprendi muito sobre essas tecnologias todas. Eu não tinha familiaridade com nenhuma delas. E foi muito importante para mim. E foi o que nós tomamos enquanto uma decisão importante. Em primeiro lugar, disseminar muito o nome da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Eu fui muito, e estou sendo ainda, muito demandado pelos meios de comunicação, não só TV, rádio, jornal, para comentar sobre a política da educação no Brasil. Alguns momentos fogem um pouco da linha do objetivo central da Cátedra, que é olhar mais a política pública da educação, com foco na aprendizagem e na redução da desigualdade educacional. Nós colocamos isso como o nosso binômio de atuação. Melhorar a qualidade do ensino em termos da aprendizagem e também fazer trabalhos que pudessem reduzir a desigualdade educacional. Bom, isso nós não deixamos de fazer. Para isso, nós firmamos importantes parcerias. A primeira, com a nova escola, que é acompanhada por mais de um milhão de professores, gestores de todo o Brasil. E, na oportunidade, apresentamos o trabalho sobre a qualidade do ensino em Ribeirão Preto, tanto para os anos iniciais como para os anos finais. Em seguida, realizamos um trabalho envolvendo os 66 municípios de médio porte do Estado de São Paulo. E aí foi uma segunda parceria para disseminar esse trabalho com a Editora Segmento. Inclusive, está saindo agora, no mês de agosto, esse trabalho publicado na revista Educação, da Editora Segmento, que é a segunda, depois da nova escola, mais acompanhada pelos educadores, gestores e professores de todo o Brasil, das redes públicas e particulares. Então, esse trabalho mostra claramente o desenvolvimento da educação nas cidades de Médio Porto, em São Paulo, analisando a partir da meta 7 do Plano Nacional de Educação, ou seja, a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E nós mostramos, entre outros resultados, uma coisa bastante interessante. Ou seja, são 66 municípios, mas quando a gente olha os anos finais, a gente vai encontrar 21 municípios que oferecem, simultaneamente, tanto pela rede estadual como pela rede municipal, os anos finais do ensino fundamental. E a larga maioria dos municípios que nós analisamos mostraram que, na verdade, o município em geral oferece um melhor ensino em termos de aprendizagem, olhando o IDEB para isso, do que a rede estadual. Isso coloca em jogo, por exemplo, quando a gente pensa em política pública, se nós deveríamos, por exemplo, transferir para o Estado a oferta dos anos finais do ensino fundamental, ou se nós deveríamos continuar com o município. Porque os dados, pelo menos, mostram que para municípios de médio porte, talvez a transferência para o Estado não seja o melhor caminho. Hoje eu tenho a consciência de que, quando o secretário tem uma boa equipe, você tem massa crítica naquele município, universidades, os resultados do ensino oferecido pelo município é, em geral, melhor do que o Estado. Então, eu acho que esse é um bom ponto para um debate que nós vamos travar, vamos convidar a Secretaria Estadual da Educação, vamos convidar a Undime São Paulo também para participar desse debate, nós pretendemos realizar isso possivelmente no mês de setembro, e será mais um momento para influir na política pública. Mas também estamos fazendo um trabalho em parceria com o pesquisador Ricardo Paes de Barros, do INSPER, ele é conhecido mais popularmente como PB, ele já deu uma live, um webinar para a gente, mostrando a situação da educação em Ribeirão Preto, mas PB vai nos ajudar a fazer um grande trabalho do diagnóstico dos 242 municípios de médio porte, de todo o Brasil. Lembro a todos que municípios de médio porte são aqueles cuja população varia de 100 mil a 500 mil habitantes. E, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o Brasil tem hoje 242 municípios nessa situação. Então, vamos ter a primeira reunião entre eu e PB em outubro, ele vai me mostrar o trabalho que ele realizou, e a ideia nossa é apresentar para os próximos prefeitos eleitos ou reeleitos das cidades de médio porte, esse diagnóstico. Também estou vendo já com outro parceiro para fazer uma espécie de anuário da educação das cidades de médio porte, mostrando todos os indicadores de tal maneira que os próximos prefeitos possam, com esse trabalho de PB e com esse trabalho do anuário, eles possam traçar políticas para a melhoria da qualidade da educação. E, por fim, nós estamos, como eu disse, trabalhando muito também com a desigualdade. E, nesse sentido, eu pretendo apresentar, ainda nesse mês de agosto, o resultado de um trabalho que nós fizemos com o município de Ribeirão Preto, mostrando não somente a qualidade da aprendizagem escolar, o primeiro que nós fizemos, ele já retratava isso por um ângulo mais tradicional, que foi publicado na nova escola. O que nós vamos mostrar agora é uma análise estatística multivariada, usando análise de componentes principais, para mostrar como essa desigualdade é relativamente grande, e isso também, Ricardo Paz de Barros, do PB, mostrou isso. Vamos mostrar agora de um ponto de vista mais quantitativo, analisando a partir dessa técnica de estatística multivariada, chamada de análise de componentes principais. Bacana, professor. Outro tema que já foi bastante abordado aqui, mas que ainda é o principal assunto debatido atualmente no campo da educação, é a volta às aulas presenciais. A gente tem visto essa volta, em alguns estados, com um número relativamente estável, embora ainda alto, em termos de contaminação. Há outros em que essa volta ainda está sendo adiada. Em São Paulo, por exemplo, esse retorno estava previsto para o dia 8 de setembro, mas agora já se fala numa data de 7 de outubro para a volta, as aulas presenciais. Com base, professor, nas notícias que a gente acompanhou na última semana, que avaliação o senhor faz dessa questão? Olha, isso continua sendo um desafio muito grande, não somente no Brasil, mas em todos os países que estão planejando o retorno às atividades presenciais. Aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Educação fez um belíssimo trabalho a partir do parecer 11 barra 20, que mostra e apresenta subsídios importantes para redes e sistemas de ensino voltarem às atividades presenciais de uma forma segura. E, para isso, o primeiro grande requisito é que a questão sanitária não só esteja sob controle, mas esteja realmente caindo num patamar que permita esse retorno com segurança. Então, a primeira coisa é ver a questão sanitária local, o território, para ver se é possível realmente o retorno. Por exemplo, aí no caso mesmo de São Paulo, você tem que ter quatro semanas na faixa amarela para poder voltar. E vejam como é difícil. No caso mesmo de São Paulo, estava se prevendo o retorno para 8 de setembro. Já está se falando agora para outubro, né? Então, isso vai depender muito da questão do controle sanitário, da evolução do contágio, do vírus, enfim. São vários aspectos no campo da saúde que precisam estar sob controle para que isso aconteça. Feito essa parte, aí vem o lado da educação. É muito importante que as escolas e as pessoas, professores e gestores, estejam preparados para receber os alunos, com todas as condições de segurança, do ponto de vista que tem seu retorno gradual, não dá para voltar todo mundo ao mesmo tempo para a escola. E nesse primeiro momento, o acolhimento socioemocional é muito importante, né? De certa maneira, as redes que estão voltando são poucas, né? A gente observa Manaus, São Luís, rede privada, o Rio de Janeiro voltou e agora está pensando em retornar somente às atividades não presenciais. Ou seja, ainda tem muita insegurança, até porque foi priorizado o retorno do comércio de uma maneira geral, bares, restaurantes, shoppings, até por uma questão de natureza econômica, estava batendo diretamente na empregabilidade das pessoas, pessoas perdendo emprego. Então, houve esse outro vetor que nós já falamos na nossa conversa da semana passada, mas isso, naturalmente, amplia o contágio, não é? E, portanto, torna-se ainda um desafio adicional para o retorno às atividades escolares. Veja, por exemplo, o Reino Unido, o primeiro-ministro até disse uma coisa interessante, vamos fechar os pagos e abrir as escolas, não é? Então, vamos priorizar as escolas, até porque tem estudos, vários estudos, entre eles, um estudo francês bastante sólido, que mostra que o contágio entre crianças é muito baixo, não é? Então, se a gente tiver outros fatores sobre controle, certamente o retorno às atividades escolares pode ser efetivado, até porque, se isso não acontecer, há um temor muito grande, como disse o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ele disse o seguinte, olha, talvez os ganhos escolares que nós tivemos na última década podem estar ameaçados, não é? Pode ser uma questão trágica do ponto de vista educacional e do aumento da desigualdade. mas, como eu disse, tudo isso passa por um retorno controlado pela questão sanitária. Por exemplo, a gente sabe que aí na nossa região, Ribeirão Preto, Franca, tem muitos desafios em relação a essa questão sanitária. Então, é preciso olhar com muito cuidado, preservar a vida dos nossos estudantes, professores, de tal maneira que a gente possa, de alguma maneira, voltar com segurança. Isso é fundamental, que aconteça com segurança e é o que nós esperamos, que a gente retorne às atividades presenciais com segurança, mas olhando o futuro e olhando o futuro com otimismo. Não no otimismo, como dizia, por exemplo, Ariando Suassuna, e aqui encerro, Ariando dizia, olha, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, eu tenho a esperança de que a gente possa voltar com segurança e que logo, logo, todos nós tenhamos uma vacina eficaz que aí sim nos permita voltar plenamente. E assim, esperamos, professora, até para a gente poder retomar as nossas atividades presenciais, porque a gente também está com saudade de senhor aqui, viu? Bom, a gente... Vocês da cerveja aí, enfim, não só no Pinguim, no Invicta, nos bares, nos bons bares aí de Ribeirão Preto, e voltar os papos após um bom dia de trabalho. Então, eu quero desejar a todos que nos acompanham, que continuem em segurança, que se cuidem e logo, logo, todos nós estaremos juntos novamente. É isso aí, professora, a gente fica por aqui com mais um panorama da educação e lembrando que se você quer ficar por dentro das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, é só seguir a gente no Facebook e no Instagram. E também inscreva-se no nosso canal no Telegram. Todos os eventos que a gente transmite ficam gravados no canal do YouTube do Instituto. É só procurar lá, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Bom, a gente volta na próxima semana com mais um Panorama da Educação. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro